Vai, maloqueira, vai representa Vai, maloqueira, vai representa Oi senta que senta que senta que senta que senta que senta Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representar Senta que 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 senta E aí, booty shake, c'mon, c'mon lady Todas menina vai flexionando Jogando a bundinha pra trás e pra frente Buddy, shake Come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa Joga essa bunda encostando na gente, porra Buddy, shake Come on, come on, lady Hoje você vai citar pro patrão E logo depois vai citar pro gerente, porra Buddy, shake Come on, come on, lady Depois de brasadas vai solta a fumaça Porque hoje nós tá no moldado diferente, então Buddy, shake Come on, come on, baby Back it up, back it up, back it up Call me now, drop it down, drop it down All the way to the ground Trucking that thing in his pants I bet that you can do that on a dick Left to the right, to the left, to the right She don't wanna knock it down, I wanna pipe it Said she can take it, she say she can handle it Fuckin' all night, baby, testin' my stamina Give you that place and your ex got banana dick She said I'm far from the average Put that little pretty thing all on my face Eat it legit like a steak That's how my tongue go Track to the center of the bongo